A audiência pública debate tarifa do transporte coletivo e cobra mais transparência na URGS. Tensão no segundo dia da desocupação de terreno em Araucária. Moradores acusam policiais militares de assédio moral e violência. Apesar de não ser transmitido pela televisão, o clássico atletivo não perdeu a visibilidade e mexe com o ânimo dos torcedores. Expectativa e ansiedade são grandes dos dois lados. Contra o Coxa, Atlético vai tentar acabar com a série 100 vitórias fora de casa, que é a pior da última década no Paranaense. Osmar Felipe Canha, de 20 anos de idade, principal suspeito de ter matado uma professora no dia do casamento da filha dela, foi preso. Ele negou o crime, mas assumiu ser o dono da arma. O usuário de drogas, durante um surto psicótico, manteve a família como refém durante toda a madrugada em casa em São José dos Pinhais. Quando a polícia chegou, ele reagiu a tiros e foi morto no revide. Tribuna. Só o que interessa.